Olá, pessoal! Bem-vindos a uma feira de ciência virtual. Meu nome é Daniela Martins. Estamos aqui com o primeiro ano B. Hoje é um dia muito especial para a gente. Nós vamos poder mostrar para vocês um pouquinho dos projetos que realizamos no ano de 2021. Nós estamos ao vivo no momento, mas essa gravação vai estar disponível para vocês ao final da feira. Nós vamos começar. Nós vamos nos apresentar. Esse pessoal vai dar a previsão do tempo para vocês. Então, se apresentem. Contem-me sobre o tempo. Olá, meu nome é Beatriz. É que sonha no Brasil. Hum, ótimo! Olá, meu nome é Carolina. Está roando em Londres. Olha! Rando em Londres. Excelente! Olá, meu nome é Davi. Olá, meu nome é Daniela Martins. Está snowing em Alasca. Olha! Snowing em Alasca, everyone. Great, Davi. Olá, meu nome é Carlos. Isso é windy em France. Bom trabalho, todos. Obrigado pelo forecastamento. Ok? Vamos dizer boa para a mãe e a pai em casa. Sim? Diga boa para a câmera. Diga, todos. Diga boa. Diga boa para a câmera. Agora, nós vamos convidar outro grupo. Vamos lá, galera. Obrigada. Isso foi ótimo. Sink e float. Nós vamos fazer um experimento com água. Ok. The first pair to present is Bernardo Cabral and Bernardo Bloise. So, tell me. What's that in your hand? Um pencil. It's a rock. Sink or float. Observe. Go. Lift. Um pencil. So, it floats. It's rock and think. Very good. Well done, guys. Now, we have Beatriz, Caminha, and Rondinelli. Here, Bernardo. Okay, girls. Are you ready? Are you ready? The orange. This is a car. Tink or float. Observe. Great. Tell me about it. The orange float. The car, I think. Very good. Now, Eduardo Granja and Palos. Present your objects, please. This is a coin. Tink or float. Observe. Wow. Tink or float. The coin sinks. Well done. Davi Carvalho. Please, show us your object. Show your object to the camera. This is a green. Mais um pouquinho. Tink or float. Observe. Good. The crayon sinks. The crayon sinks. Agora, nós vamos chamar o Diego, que está em casa e vai fazer a apresentação para nós. Hello, Diego. Tell me about your object. What? Tell me. What is it, Diego? This is a banana. Sim. Tink or float. Tink or float. Observe. The banana is floating. Very good, Diego. Thank you so much. See you next time. Okay, everybody. Diego, let's say goodbye to the camera. Everybody, let's say goodbye to the camera. Bye-bye, everyone. See you next time. Goodbye. Bye-bye. Great. Thank you, guys. It was awesome. Good job. Good job. Heavy or light? Ok, get your object From the table Ok, welcome guys It's a big group now Heavy or light Let me get the This out of the way Go get your objects, Carol What's your object? Is it a popcorn or is it a grape? So, let's get started With the first group And the first group is Bernardo Leão And Enrico Boys, come to this side, please Come, vem pra cá What's your object, Carol? Is it the grape? Oh, you got it Great So, boys Vem aqui pra trás Para vocês poderem aparecer na câmera Isso Good job No problem So, present your objects This is A pencil This is A hard An eraser A new eraser Have a light Observe Tell me The pencil The pencil slide Great And the eraser The eraser Is hard Well done The next pair The next pair Is Antonella And Beatriz Carelli Please, girls Take your places Just a second Just a second Deixa a teacher Se posicionar Ok, go This is A clip This is A popcorn Have a light Observe The clip Is heavy The popcorn Is light Good job Well done Thank you, girls Beautiful Now, Carolina Perline And Bernardo Fernandes Ok, just one Bernardo Just one One will do Ok So Ok, go Present your object This is A grape This is A Lego Have a light Observe Ok, let's go Por que você não me deixa com aquele? Porque ele vai ficar muito pesado E aí não vai chegar So, tell me A Lego Is Heavy Light Light, light And the gray Is heavy Ok Good job And now We have Bruninha And Carol Poulier Podem vir para esse lado Ó Estão na câmera Vendo a gente Ok Ready, girls Pessoal, agora não Vem para cá para trás Para vocês poderem sair na filmagem Vem Carolina Por favor Thank you Isn't a cracker This is a apple Heaven Or light Observe The cracker Is light The apple Is heavy Good job Well done Well done And this is it Vamos todos Sim Let's say goodbye To everybody At home Ok Let's say goodbye Goodbye Everybody Goodbye 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 Okay Carolina Okay Next group The shapes So Can you tell your names Can you tell your names To everybody at home My name is Ana Bia My name is Benjamin My name is Evoa Great Get your shapes Please I want you to Present them To everybody At home Great So what have you got So what have you got This is a yellow circle This is a red square Marcia Show the camera Yes And this is a This is a blue square Very good So now We have some commands For the friends Bia Bia What do you say To your friends They Sort 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 By shape Very good People How do you Sort By shape Sort By shape Yes Yes The rectangles The group Of the squares And the group Of the What shape is this Circle Well done Benjamin Okay now let's Mix everything again Let's mix Everything again Well done Benjamin What do you say Sort By color Sort Sort By color How many colors Do we have One Two Three So I want Three groups Sort By color Well done Now mix Everything Again Eduardo What do you tell Your friends Sort By size Sort By size Now we have Two groups Put your mask On Two groups The big And the And the Small Okay Let's Sort In two groups Big And small Is it done Is it done Well done Good job Good job Congratulations Everybody Essa foi Nossa apresentação Thank you for Watching Obrigada por nos Assistir Vamos Vamos dar Tchau Para o pessoal Que está Em casa E lembrar Para depois Eles verem A nossa Gravação Que vai Ficar No youtube Disponível Bye Bye Everybody See you next time Bye 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 Obrigado.